Vou continuar com minha cautela. É evidente que eu também gostaria de estar anunciando a possibilidade de fazer festas, de fazer o carnaval, mas eu não posso tomar essa iniciativa se há 45 dias os números não caem. Eu não posso tomar essa iniciativa hoje se a Europa está enfrentando um novo surto em vários países, se a China, se a Rússia. A Rússia está com o maior número de mortos desde o início da pandemia, nesse exato momento. Então, repito, cautela, paciência. Sei que está todo mundo ansioso, angustiado, mas eu não anunciarei medidas que não tenham segurança de que a gente não tenha um novo surto na Bahia. Chega, viveu o que foi março desse ano, onde nós vimos quase 4 mil pessoas irem a óbito só no mês de março por conta da pandemia. Nós não queremos uma repetição disso e eu não vou antecipar e me arriscar quando os números sinalizam ao contrário. Infelizmente, as pessoas, ou por cansaço ou por autoconfiança e, eventualmente, até gestores municipais começam a tomar a atitude de tirar a máscara. Isso vai aumentando a contaminação ao invés de diminuir a contaminação. Sobre a vacina russa, se você ainda está lutando por ela, porque a OMS acabou de liberar ela. Podíamos estar com essa vacina desde setembro do ano passado. Desde setembro. A OMS acabou de liberar a Sputnik. Então, o que prova que os governadores do Brasil estavam certos em lutar por essa vacina. Então, nós vamos avaliar agora que a OMS liberou. Não sei qual vai ser a função da Anvisa. Veja que situação a Anvisa se colocou. A Organização Mundial da Saúde reconheceu a vacina como eficiente, eficaz e pode se aplicar em seres humanos. E a Anvisa atrapalhou o quanto foi durante todo o período. Vamos avaliar, já que nós já estamos vacinando até adolescentes, a conveniência, a oportunidade e a necessidade de, nesse momento, fazer a aquisição, já que nós já estamos vacinando todos de maiores de 12 anos. A população que está em casa assistindo nesse momento, por favor, se você não foi tomar a segunda dose, vá tomar a segunda dose. Deixa eu lhe dar um número. Você que está aí sentado no seu sofá, está almoçando nesse momento em casa, 90%, 90% das pessoas que estão na UTI no estado da Bahia nesse momento, ou não tomaram a segunda dose, ou não tomaram nem a primeira. E esse é o mesmo dado no mundo inteiro. Quem está hoje nas UTIs, quem está morrendo de Covid, é quem não tomou a vacina, as duas doses. Então, por favor, você que não foi tomar a segunda dose ainda, compareça. São 700 mil pessoas que não foram tomaram a segunda dose ainda. E nós já estamos aplicando a terceira dose para todos acima de 60 anos e todos os profissionais da saúde. Então, portanto, vá tomar sua vacina, proteja seu filho, sua esposa, sua família e se proteja, e proteja todos os baianos. O senhor, governador, já tem prazo para definir sobre as festas de final de ano, de TVI, já que o prefeito Bruno Reis disse que faria isso até 15 de novembro, se o estado já tem esse prazo também, ou se o senhor vai esperar os números dizerem? Olha, eu vou conversar com o prefeito Bruno. Eu, da minha parte, eu vou esperar os números sinalizarem essa possibilidade. Eu não vou fixar uma data. Eu gostaria que essa data já tivesse acontecido. Ao invés de 2.800 casos no dia de hoje, eu gostaria que tivéssemos com 500, com 600 casos. Aí eu teria tranquilidade e puder anunciar já as festas. Mas, infelizmente, há 45 dias que nós nos falamos, ou por telefone, ou em entrevista, que eu estou repetindo que a Bahia está com 2.800, 2.700 casos. Então, vocês são testemunhas e estão acompanhando que não está caindo a contaminação e, pior, não está caindo o número de pessoas internadas de UTI. Então, isso é um sinal muito claro que a doença está circulando fortemente. Ou seja, ela não caiu a contaminação. Por quê? Porque parte das pessoas tiraram a máscara e parte das pessoas não foi tomar a segunda dose ou não foi tomar nem a primeira dose. E aí vai o apelo nosso para que a gente possa liberar, eu diria, festas, liberar todas as atividades. É preciso que a gente aumente a vacinação. Então, você se faz parte desse grupo aí de 700 mil pessoas na Bahia que ainda não foi tomar a segunda dose, compareça, vá lá. Se você não tomou nenhuma das duas, por favor, mesmo jovem, acima de 12 anos, já pode tomar vacina. Compareça, tome vacina e vamos nos livrar dessa doença definitivamente. Doutor Fernando, essa semana o senhor assina decreto que incentiva os funcionários públicos a se vacinar contra a Covid-19? Sim, não só incentiva, mas exige. Nosso decreto exigirá que para continuar trabalhando em qualquer unidade do Estado, a pessoa tem que estar vacinada. Essa é a medida, inclusive, obrigatória em vários países do mundo já. Vários países já adotaram isso, da Europa, inclusive, tornando obrigatório para trabalhar no serviço público a vacina. Por quê? Porque você não pode colocar em risco uma criança que vai no hospital, uma mamãe que vai ter seu filho vai chegar lá e contrair porque tem algum funcionário que não quis tomar vacina e aí vai contaminar as outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Então, nós vamos exigir para que as pessoas, a sociedade, se sinta protegida sabendo se vai no colégio, se vai no hospital ou se vai no saque, todo mundo que está ali dentro está vacinado. Governador, 520 anos da Baía de Todos os Santos. Investimento, obras estruturantes? Sim, nós temos muito. Eu vou, inclusive, agendar as obras aí do investimento no turismo. Nós temos vários terminais na Baía de Todos os Santos, investimento no Solar do União e nós vamos entregar aí para destacar essa baía belíssima que nós temos, uma das baías melhores e mais bonitas do mundo. Legenda Adriana Zanotto